Olá, sejam bem-vindos. Toni Carreira desespera com um atraso no processo judicial para apurar as responsabilidades na morte da filha Sara Carreira. Num despacho assinado a 8 de abril, a juíza titular decidiu remeter o processo para o Tribunal de Relação de Évora, para que este se pronuncie sobre o recurso do Ministério Público de Santarém. De recordar que no mês de fevereiro, depois do debate instrutório, a juíza considerou a acusação nula, para não estar explícito que se o crime de homicídio por negligência, onde estavam indicados Chivo Lucas e o fadista Cristina Branco, era simples ou grosseiro. A juíza também entendeu que na acusação do Ministério Público não estava explicado porque é que Paulo Neves, o condutor que circulava a uma velocidade abaixo do permitido por lei em autoestrada e com uma taxa de alcoomia de 1.18, não foi também acusado do crime de homicídio por negligência, tendo apenas respondido pelo crime de condução perigosa e outras três condenações. Agora, no Tribunal de Relação de Évora, prevê-se que o início do julgamento demore entre 4 a 6 meses a começar. 16 meses depois do acidente fatal, a família Carreira continua sem conseguir encerrar este capítulo difícil das suas vidas. Segundo noticia o site A Televisão, recorrendo à revista TV+, Tony Carreira faz questão de que sejam apuradas as responsabilidades na morte da filha. O Tony está desesperado com este atraso. Este retrocesso voltou a deixá-lo a ele e a Fernanda, muito desgastados com a justiça portuguesa. Aquela família precisa de ver este caso concluído. Se gostaram deste conteúdo, deixem o vosso comentário. Obrigada por assistir.